Deus te protegerá dos falsos. Amado, amada, Deus tem planos para a tua vida. Planos de pai, que quer mais que tudo ver o seu filho, você, alcançar a verdadeira felicidade. Planos de pai, que quer ver seu filho conquistar o amor e a paz, mesmo vivendo grandes desafios. A questão é que no momento em que você escolheu seguir os planos de Deus, nem todo mundo ao seu redor escolheu também. Há pessoas na nossa vida que ainda não entenderam, ou até aquelas que não querem entender neste momento, que a presença de Deus é verdadeiramente transformadora. Agora, pessoas que não conseguem conceber o fato de você estar mudando, de não querer mais estar em tal lugar, ou fazer tal coisa, ou aquela situação. Tudo porque agora você não suporta ficar longe do amor de Deus. Tudo porque você se decidiu pelos planos de Deus na tua vida. É, é aí que você precisa entender uma coisa. Seja seletivo. Sim, seletivo. Porque amar o próximo não significa compartilhar de suas escolhas erradas. Significa aconselhar, rezar por ele, rezar com ele. Mas quando alguém está inclinado a querer te levar para longe do teu primeiro amor, este deve ser tratado com compaixão. Mas não deve ser seguido e nem te influenciar. Olha o que Deus te fala hoje em sua palavra. Hoje eu vou tomar a primeira leitura, na segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Abre o teu coração e deixa Deus falar. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos afasteis de todo irmão que se comporta de maneira desordenada e contrária à tradição que nós recebemos. Deus, com efeito, quando estávamos entre vós, demos esta regra. Quem não quer trabalhar, também não deve comer. Que o Senhor dá paz, Ele próprio, vos dê a paz. Sempre e em toda parte, o Senhor esteja com todos vós. Meus amados, Deus é amor, é paz, é crescimento. Deus é luta, Deus é palavra, oração e ação. Deus está naquilo de bom que você faz. Não deixe que ninguém jamais afaste você do caminho de Deus. Oh, aleluia, Deus poderoso. Sim, Ele é poderoso para realizar sempre mais na sua vida. E o que Ele tem para você é gigante, é estupendo, é tamanho, é maior que os seus olhos possam alcançar. Tome posse dessa palavra, porque Deus te livrará dos falsos. Aleluia. Receba. Se essa palavra te tocou, se ela falou ao teu coração, então compartilhe agora. Compartilhe. Leva Jesus aos quatro cantos do mundo. Quantas pessoas hoje precisam receber essa resposta. Nem sabem como se defender, nem sabem como se proteger. Pois é o próprio Deus quem está te falando isso. Receba essa palavra poderosa. É palavra, é resposta de Deus para você. Compartilhe nos seus stories. Leve essa palavra a tantas vidas através do WhatsApp. Marque aqui embaixo. Quem você ama, todas as pessoas que vieram ao teu coração agora. E diga para elas, não tenha medo. Deus te livrará dos falsos. Oh, aleluia. Tomamos posse, Senhor, da tua graça. E até mais tarde. A gente se encontra na nossa quaresma de São Miguel Arcanjo, às 13 horas, em ordem de batalha. Lutando para vencer. E logo mais às 19 horas, no nosso grupo de oração Exército de Deus. Aquele que prioriza Jesus, ele também te prioriza. Avante. A nossa vitória está em Cristo Jesus. Jesus te espera. E eu também. Até lá. Um santo e abençoado dia.